Chama rapaziada aí ó, tamo aqui, um belo dia, vou começar logo um vídeozinho brabo aí ó, tamo aqui no Polo Norte, brincadeira rapaziada, tamo aqui no Japão aqui ó, perto de Tonhama, vamos esquiar hoje né, naquele modelo, mostrar pra vocês lá como é que é aqui, funciona o aluguel da bota, vou alugar a bota e a prancha. Tamo sofrendo aqui ó, cadê a tatá, ó tatá, de mochalé, foi, do aniversário da amiga da gente, eita, o negócio aqui tá, chegamos, ô ô ô ô ô ô, eu já ia esquecer aqui ó, rapaziada aí ó, chegamos aí ó, eita moça, olha, tudo neve, tudo neve, tudo neve, nós já tá como aí ó, aquele modelo, rapaz, eu fui, foi dormir moço, fui, foi dormir. Oi ó, eu vim no verão aqui, rapaziada, tava tendo encontro de carro, até fiz um storyzinho lá no Instagram, ó a pista lá ó, Olha lá a galera já descendo ó, ó, os pontinhos pretinhos, vamos, vamos, vamos que vamos. É rapaziada, chegamos aqui já, vamos alugar a bota e a prancha ali né, olha ó, a pista aí onde a gente vai descer. É rapaziada, tá ali esperando ó, a galera tá ali, bora, bora. É rapaziada, a gente tá aqui em Oxarosa, que fica aqui, é bem no pico da montanha mesmo, a gente vai descer já já, vou filmar pra vocês lá como é que é, o esquema lá em cima lá, vamos se aventurar moço, vamos se aventurar, entendeu? Vamos alugar ali a bota ali né, como falei pra vocês, vou alugar ali logo a bota e a prancha, só tá faltando isso, porque a roupa já tá no kit aqui ó, a gente, aquele adidazinho brabo, que não entra água nem nada né, pra subir até aqui, olha essa vista véi, coisa mais linda, coisa mais linda rapaziada ó, bonito demais, perfeito, coisa de filme viu? Se um dia você tiver a oportunidade de vir, venha pro Japão, vai pra esses lugares aí, entendeu? Que neva, nossa, vale cada centavo, cada centavo rapaziada, é uma experiência única, única mesmo. E eu nunca imaginava né, tipo um dia tá num lugar desse assim né, então é, é, eu já vim no ano passado, pra quem não sabe eu tenho quase dois anos de Japão, e a cada experiência que eu vim aqui rapaziada, é a realização de um sonho né, que eu nunca imaginava, como falei pra vocês aí, morava lá em Brasília, na quebrada lá, Ceilândia, nunca imaginei, tá colando num lugar desse assim ó véi, bacana, chique ó, top de mar aqui ó, e ó, e ó, e ó, e ó, e ó, arosa, o negócio aqui é mais embaixo, mas tamo aí rapaziada, e ó o Junini, dá um salve aí na rapaziada lá do Brasil lá, do Brasil, galera, galera lá do Brasil lá, tô falando pra eles né, nunca imaginava né, um dia tá num lugar desse né, morar lá em Brasília, na favela Ceilândia, Setoró né, e hoje nós tá aí, colando aí com vocês aí né, pra quem não sabe rapaziada, esse aqui é o Junini, gente boa pra caralho moleque, moleque que comanda aqui o Japão aqui no snow, olha ó, chama, daquele modelo, e é brita, bora, bora que bora né, bora. Deu bom aqui viu, olha aí ó, é, a noite, a noite ficou 2,800, de dia 4,400, a gente chegou aqui 5 horas quase da tarde, olha aí ó, vamos pagar só 2,800 na bota e na prancha, tá vendo? Se a gente chegar mais antes, a gente ia querer subir antes, ia pagar 4 e pouco ó, 4,400, ou seja, mais da metade do valor, pô, mais da metade do valor, agora não vai pagar metade, aí, é, meu cunhado como ele chegou agora, tem 2 semanas só de Japão, aí nós arrumou a calça e tudo aqui, eu vou salvar pra ele a bota e a, e a prancha, pra ele já ter a experiência, logo no Japão aqui, como é, como é esquiar né, o negócio aqui é embaçado viu rapaziada, aí deu bom, deu bom pra todo mundo aqui ó, pra todo mundo, pra subir e descer, barato, e qualidade né, e vai até 9 horas da noite, agora é 5 horas, 5 e meia abre, e vai até 9 horas da noite ó, deu bom demais viu, eita rapaziada, nosso lazer é esse aí, final de ano, lazer é esse aqui ó, rapaziada, não vai descer a noitinha, a noite é loucura viu, a galera tá aqui ó, todo mundo reunido, tirando foto aí ó, aí, falei primeira vez, 2 semanas de Japão já tá descendo os nomes, tô entendendo é nada aí, eita moço, olha ó, olha ó, pra subir aqui, olha rapaziada, a noite como é que é, snow a noite, caramba velho, olha ele tá, tá andando todo torto ó, por causa da bota, a bota é ruim né, a bota, é snowzão a noite hein, é outro nível rapaziada, caramba tá doendo minha mão aqui velho, meu Deus do céu, olha aí ó, a noite é top demais velho, cara, bom de dia pô, que tá pra enxergar muita coisa, a noite é meio estranho né, moço, quase atropelou aqui o Riddell e a Riddell aqui, a Angela, no esquibunda, caramba, olha aí, caramba, ela vem lá de cima rapaziada, filmei no final só, filmei só no final rapaziada, eu peguei o rolê desse ali, você pegou o final, não ajuda, caramba velho, eu peguei o final, ixi, olha lá Riddell, bora, 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 tira a foto minha, tira a foto minha, tira a foto apaziada, a Angela quase, quase matou o Riddell, moço, o homem nem subiu, tira a foto do Riddell também, tira a foto do Riddell também, no esquibunda, no esquibunda, bora, vou tirar, vou tirar, rapaziada, nós comprou lá o, eu paguei o de três e quinhentos rapaziada, igual eles aí ó, o de três e quinhentos, vai subir lá em cima lá, vai subir ó, vai subir lá no penhasco lá ó, vai dar uma de doido, bora cachorro, bora, 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 dá um salve aí, dá um salve aí rapaziada, salve, galera tá aqui, daquele modelo, já tá com, tá com, essa caixazinha aqui, essa aqui é brava, vai fazer milagre lá em cima, vai tentar né, não, tá tentando, não, mês que vem nós vai de novo, mês que vem, né, daqui um tempinho, a gente vai aprendendo, pegando as mãos, vou filmar pra vocês lá de cima, ó, quero ir embora, tá andando mesmo, ó, bom, dobra o joelho o Elcio tá ajudando o Rideo a colocar ali a prancha com a bota, essa área acabou de levar um tombo ali os caras me botam aqui, moço, aqui é perigoso demais, olha a galera ali na frente ali, ainda não fio, estamos subindo, estamos subindo ah não, beleza, aí tem que se jogar quando chegar lá na frente lá, o negócio aqui é perigoso, é alto, meu Deus do céu, vamos, vamos que vamos, naquele modelo, acompanha aí, já deixa o like, não se inscreve no canal, é brita, é brita, é brita, a galera tá todinha ali, nós tá naquele movimento aqui que eu não tô entendendo nada, tá zero grau, 0.0, abate zero, eu não tô entendendo mais nada, moço, tá acontecendo, quase levou um capote ali olha aí, rapaziada, pessoal descendo, tô descendo aí, ó, lá de cima, lá da ponta mesmo, lá, do penhasco, olha aí, eita, moço, rapaz, é alto demais, velho, ainda tem uma musiquinha, ó, rolando a musiquinha ainda, no, 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 no sonzinho da, da, do, do, esqueci o nome, No esporte, né? No esporte Tá aqui na saga Eita Vou filmar pra vocês aí A galera descer Rapaziada, chegamos aqui A dona vai subir lá pro topo Rapaziada, tá todo em pés aqui Ela vai dar o ticketzinho Vai subir nesse Bondinho, bondinho, bondinho Gondora, bondora Gondora, gondora Gondora, gondora Gondora, gondora E aí, e aí Tá cá, tá cá Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Voltou, voltou Bom, dá de jogo pra vocês aí De boa, de boa No YouTube, YouTube Eita, rapaziada Bora E não fecha não Isso aqui Fecha 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 sozinho Fecha 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 sozinho Começa o nome bem Saiu Saiu E o teu Cássio Cássio, rapaziada Galera 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 Com nós Daqueles Vocês já conhecem Que eu já gravei Vídeo com eles É André André Cachorro Essa aqui Mia Bora Bora Que agora Eu vou botar Viu Agora eu vou Modar Agora eu vou Ativar O modo Power Ranger Power Ranger Eita, rapaziada Como é que tá Nós aqui, moço Olha, rapaziada Nós vai entrar Novala agora Que vai sair Lá do outro lado Debala montanha Agora, hein Não faz isso Não Não faz isso Comigo Não Quer morrer No Japão É muito É doido Eu morri No Brasil Aqui Tá maluco Que eles vão Querem matar Eita, mano Aqui não sobra nada Tá vendo É um barulhinho Olha a visão Aqui de cima Nossa, mano Tem no chão Que você sabe O que que acontece Uma cai Tem nem como No chão você não passa É, no chão você não passa Ó, já vou dar a dica Pra vocês Quando vocês descer Tem duas descidas Tem uma pra cá E tem outra pra cá Gente, vai pra cá Cai na de cá Na direita Na direita Na direita Na direita Na direita não, amor A direita é de quem sai, amor Não, de quem sai Ah, amor Nós viemos lá na hora Porque tem que ser na hora Aí vai ter uma decisão Assim, rápida Se vocês quiserem descer Andando Ou descer com a prancha Tem que tomar cuidado ali, olha Tem um buraco ali Ali tá marcado já É O negócio aqui é complicado, hein É brincadeira não Olha, ó Tá na escuridão Bem no pico mesmo Bem no pico Olha lá Coitado Começou a falar cachorro É cachorro Cachorro brita Brita O Elvis não sabia o nome do cara Só chamou cachorro Olha só Olha só Ai, não quero olhar não Meu Deus Mais ainda Sobe mais um pouco Fica mais bonito ainda Não quero olhar Caramba, muito alto Muito alto Rapaziada Rapaziada Nós tá chegando aqui já Aqui é o pico O pico da montanha Muito alto Muito alto Olha o negócio Vai rápido Não vai frear não Não vai frear não Tem que frear, pô Essa aqui é a minha prancha? Obrigado Outro Tá segurando aí Muito obrigado Calma aí, pô Calma aí, calma aí Vamos descer agora Rapaziada Aqui no pico Vamos ver se nós Nós vamos conseguir descer Nós vamos conseguir descer Nós vamos ter que descer Andando Ou dá conta Ou dá conta Não tem conta Rapaziada Tá pariu Descendo Chegamos Eita, moço É muito alto Bora, bora Rapaziada Tá chegando aí também Agora é a hora, né? Quero ver se não vai dar conta Descer Ô, imagina se não vai dar conta Descer, mano Vai ter que descer andando Nossa, velho É, rapaziada Já vamos esperar a galera aqui Eles estão descendo Vamos descer todo mundo Todo mundo junto É, rapaziada Literalmente Velasco Furioso Caralho Quase que eu Quase que eu Pular Meu Deus Quase que eu caio no penhasco Nossa Meu Deus Nossa, rapaziada Rapaziada O penhasco Zão brabo Olha, rapaziada Olha Uuuu Aqui é sofrer Nessa descida aqui Uuuu Olha, rapaziada Não olha aqui Não pra descer É tão perigoso Onde nós estamos aqui Que aqui é um penhasco Se cair aqui Já era Já era Tem que chamar ambulância Helicóptero E tudo Isso que eu falo pra vocês Negócio aqui Não é brincadeira Não, moço Caralho Que litro Tá vendo? Eu tô vendo Ai tu Oh, cara Cai, pô Eita, pô Olha, ó E aqui é pra profissional Não é um penhasco, não Tava vindo ali, ó Olha, ó Tá me esperando, pessoal Até agora, nada É, ficar parado aqui É foda Bora Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos sair pra lá, né E tá É Fim de rolê, rapaziada Agora Fim de rolê Então, todo quebrado aí Já desceu ali também Conseguiu descer Subiu Desceu E Pensa O cox já era Não tem cox mais, não Só não vai Só não vai Só tem um lugar pra tirar o gel Salve Salve Marcelo Trabalha com o Ribeiro Trabalha com o Ribeiro Trabalha com o Ribeiro aí, ó Salve aí pra você aí Tamo junto, viu Se o Ribeiro já tá no final Vai sair Essa semana já deve sair Ih, de rolê, né O negócio aqui tá menos três, viu Eu tô no frio aqui Meu Deus do céu A voz já não tá saindo E o outro fica fazendo barulho Aí não dá, né E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo, rapaziada É nóis Rapaziada, vou descer mais um aí O homem pagou aí Fortaleceu nóis aqui, ó Mais uma vez, ó Eu e o Peixe Boi E o Cachorro Vamos descer, vamos descer, né Bora, bora, bora Bora, bora Bora Dá um salve aqui no canal Aqui, Cachorro É nóis, é nóis Um salve lá pra tua terra Lá pra tua terra, pô Brasil Brasil Bora, maior É, rapaziada Onde nós tá Eita, moço Bora Uh Olha aí, ó Vai, Juninho Vai, Juninho Dá um salve Vai, Cachorro Vai, Cesar Uh Eita, caiu Vai, Peixe Boi Bora, Cachorro Aí, agora é nóis Rapaziada Nós já tá Meio que craque, né Pegando as manhas aqui já Peguei as manhas Ó No Mob 6 Até filmar agora Tô conseguindo Cai, Cai, Cai Cai Cuidado com o povo Freia, Freia, Freia Dobra o joelho Mano, que bicho esparto Olha lá Meu Deus, meu Deus Tchau 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 Aplausos